Fé em Deus, minha família, boa pra nós, mais um vídeozão no ar aí pra vocês, rapaziada, hoje eu falei aqui no evento da HIG Meetings, que é um evento mais voltado pro pessoal tuning, que são carros ou carros modificados, como vocês preferirem chamar. Vou filmar um pouco pra vocês aí, não sei se vai caber tudo num vídeo, mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós, tamo junto. Vamos começar, rapaziada, com essa BMW, olha essa BMW aqui, ó. É tipo gringa, rapaziada, só que é no Brasil, hein. Olha esse carro, muito zero. Olha que top. Tem um Audi aqui também, ó, olha esse Audi. Remoto de que é esse carro aí? 2.0. 2.0, mas de que carro que é? Focus. Do Focus? Olha. Olha o Corolla, rapaziada, olha esse Corolla aqui. Spot kit, diferenciado, hein. Olha que top esse Corolla. Nossa, lindo demais, hein. Olha o Civic, ó. Olha o Corolla, rapaziada, olha o Corolla, rapaziada, olha o Corolla. Olha o Corolla. Olha o Corolla, rapaziada, olha o Corolla. O Corolla. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse aqui, rapaziada. Já tá o modelo pousando ali. Pra quem já jogou Gran Turismo, vai conhecer esse carro aqui. O Scorch. Olha esse erofólio dele. Isso aqui é original, tá, rapaziada? Tem uma versão que saiu. Não veio aqui pro Brasil. Geralmente era carro de Rally. Olha isso, o carro. Tá bonito demais. E ele fez, parece caracterizado no Gran Turismo mesmo, ó. Que até as rodas são lá, hein? Agora olha esse Lexus aqui, ó. Nossa, tá até isso aqui, hein? Olha esse Lexus. Meu Deus, rapaziada. Olha esse carro. Top demais, hein? Olha a frente do bichão. Tá até esse aqui. Agora esse daqui, rapaziada. É só pra quem é fã, hein? De Velozes e Furiosos. Quem conhece esse carro aqui, ó? Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. É ele mesmo. Tá aqui, ó. A mesma grafia do filme. O carro foi todo baseado no filme lá. Naquele japonês doido lá. Top demais o carro, hein? Olha isso. Meu, o evento parece... Parece evento europeu, rapaziada. Os carros. Tipo, tem uns carros aqui que você não vê como... Olha outra aqui, ó. 3500Z. Olha esse M3. Repara nas pinças desse carro. Na cor do carro, ó. É um verde fluorescente. Ah, meu Deus, tá pra na cara, hein, rapaziada. Você é louco. Tem de tudo aqui, rapaziada, ó. Tem Civic. Mais Civic ali, ó. Olha a traseira desse carro. Nossa, meu Deus. Você é muito top, rapaziada. Você é louco. Eu piro. Eu acho louco demais. Olha. Pra quem gosta de Civic. Outro Civic. Olha isso. Vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos andando que é muito carro, senão não vai dar pra mostrar tudo, rapaziada. Olha. Outro Civic. Esse Civic aqui, tá? Olha. Meu Deus do céu. Esse pessoal, ah, preto lindo carro, né? Agora, olha esse Santana, rapaziada. Olha esse Santana. Olha a ousadia desse cara. O carro é um roxo. Muito louco. Muito louco mesmo. E olha a roda do carro. Tô, a roda de roxo também. Nossa, meu Deus do céu. Tá parando com o cara demais, hein? Olha isso. Olha isso, rapaziada. Corsinho aqui também baixo. Olha isso. Olha isso. A gente gosta do estilo mais chorabóia. Tanto demais. Olha isso, rapaziada. Zero, hein? O carro. Olha ali. Outro Civic aqui, assim. Olha isso, rapaziada. Ó, tem nave. Olha o motor desse carro. Top. Esse aqui não é turbinado, tá aspirado. Muito legal o que ele fez aqui, ó. Na tampa do motor, né? Fez a bandeira do Japão. Muito louco, né? Rapaziada, evento top, rapaziada. Ó, já se inscreve no canal aí. Deixa aquele like pra nós, rapaziada. Lancer aqui, ó. Agora, olha esse quadrado. Eu achei diferente desse spoiler lateral aqui, ó. Que, tipo, tem na frente e atrás, ó. Olha esse carro. Olha a roda do carro. Gostei também da saia frontal ali, ó. Que ele ficou louco, que é louco, ó. Ave Maria. Bonito o carro, hein? É louco. Só te vi a tirar aquela calha ali. Aquela calha eu não gosto muito, não. Mas, é gosto, né, rapaziada. Tem pra todos os gostos. Olha esse ômega. Ah, meu Deus. Maria, tá pouco baixo, né? Agora, olha que animal. Esse Civic. Esse aqui tá, tipo, veloz mesmo, hein? Olha isso. Massa, animal. Nossa, top demais, hein, rapaziada. Olha o motorzão do bicho. Olha o motorzinho, ó. Olha que da hora essa tampa aqui, ó. Do radiador. Média a temperatura. Top demais o carro. Então, City do Dom. City do Dom. Top o carro também, hein? Olha isso. Expensãozinha a ar. Ah, no pelo esse aqui também, hein? Olha. O carro chefe. City do Dom tá top, hein? Olha aqui, ó. Mandou dar um talento, né? Cityzinho, have it up. Olha o carro do menino aí. Bonito demais, hein? É, na verdade. Operado também. Tem outro aqui, ó. Rapaziada, é muito carro top, rapaziada. É difícil mostrar todos pra vocês. Aqui, ó. Outro, que é o 350Z. Olha esse carro. Roda tá lotona. Olha esse espalha lateral aqui no vidro. Que louco. Parece uma Lamborghini. Tem gol quadrado também, turbão. Vamos lá. Olha essa BMW. Olha essa BMW. Ave Maria. Essa daqui, olha. Meu Deus do céu, você é louco. O cara tá a pé também, hein? Olha esse carro, mano. Pra quem gosta de carro, isso aqui é... Tipo, super assunto, né? Muito da hora, você é louco. Outro aqui, ó. Vou falar desse aqui, ó. Advocado. Bonito carro, hein? Olha isso. Ave Maria. Baixo. Pouca coisa de tala, né? Olha isso. Vai diferenciado, hein? Olha. Esse carro aqui, rapaziada. Ele participou... Ele foi um dos finalistas lá pra virar um carro de Hot Wheels. Quem fez a campanha, né? Foi a Hot Wheels. E aí eles escolheram... Ele ficou entre os três finalistas, né? Acabou perdendo pro Opala lá de Curitiba. Mas o carro... Animal. Ele tá sendo rifado, hein? É só eu seguir esse Instagram aqui, ó. MDR. Que tem a rifa desse carro aqui. Você pode ganhar. Então, rapaziada. Esse foi o videozão de hoje. Vou ficando por aqui. Tem muito mais coisa pra ver. Mas aí vocês só vão ver na semana que vem, beleza? No vídeo da parte dois. Porque senão esse aqui vai ficar muito longo. Mas, rapaziada. Acompanha que só tem foguete, beleza? Ainda nem mostrei pra vocês a parte do Drift. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí